Você aqui de novo? Ai meu Deus, o que você quer dessa vez? Ah, tá. E por acaso você não tem prazos pra tomar banho sozinho? Ah, tá. Entendi. Fazer o que, né? Você tá toda suja. De onde você veio? Ah, tá. Você não tem jeito mesmo, né? O que eu posso fazer, né? Amigas são pra isso. Ai, ai. Tá bom. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar um banho bem caprichado e tirar todo esse sebo que você tá... Nossa. Você tá toda engardida. Parece que tava brincando no sítio, não sei. Nossa. Nossa. Tá bom. Eu vou te dar um banho, tá? Pra você ficar mais apresentável. Porque você tá muito fedida. Nossa. Teu cheiro tá exalando aqui o banheiro inteiro. Meu Deus. Que podre. Eu vou colocar uma água bem quentinha pra você. Tá bom? Ah, você não gosta d'água muito quente? Ai, que pena. Quem manda aqui sou eu, tá? Então, fica quietinha. E... Aproveite o banho. Prontinho. Eu acho que a água tá numa temperatura boa. Eu acho que já podemos começar. Porque eu não tô aguentando esse cheiro de sopaqueira. Entra embaixo do chuveiro. Lava essa cabeça. Meu Deus. Você tá com piolho? Nossa. Tem terra no seu cabelo. Onde você tava, criatura? Vai. Lava esse corpo direito. Nossa. O odor tá forte. Eu vou colocar... Na água... Uma essência de morango. Pra ver se tira essa sua carniça. Uau. A banheira vai ficar toda vermelha. Da onde eu trouxe. Eu comprei. Em uma viagem que eu fiz pra Las Vegas. Tinha uma loja lá vendendo vários sites de banho. Aí eu comprei. Eu tenho dinheiro mesmo, né? A água ficou toda vermelha. Sim. Tá parecendo sangue. Vou começar ensaboando esse seu sopaquinho e esse corpo. Vou pegar o sabonete aqui. Eu vou pegar o sabonete aqui. É o melhor sabonete que eu tenho aqui. Porque você tá muito fedida. Eu tô abrindo um novo sabonete. Porque eu não vou usar o meu sabonete em você, né? Ai, que nojo. Olha. Olha esse cheiro. Você tinha que tá cheirando isso. Não há peixe morto. Ergue o braço. Ergue o braço. Tá ficando melhorzinha. Ainda temos que fazer muita coisa. Agora vamos esfregar o cabelo. Nossa. Tá parecendo um ninho de passarinho no seu cabelo. Nossa. Vai ser muito difícil de pentear depois. Eu vou usar o shampoo mais barato que eu tenho aqui em casa pra você. Tá? Tchau, 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 tchau Nossa, seu cabelo tá muito sujo Faz quantos meses você não lava esse cabelo? Nossa Pronto Enxágua Enxagou? Agora eu vou passar o condicionador, tá? Pra gente desfazer esse ninho Ele tem um cheiro bom Passar só nas pontinhas Nossa, seu cabelo tá muito embarazado Deixa esse condicionador agir por alguns minutos Deixa eu ver o que eu posso fazer mais por você Levanta o braço Meu Deus Você não se depila? Ah, tá, entendi Você tem que se cuidar Você tá bem acabadinha Nossa Nossa, eu tô vendo bigodes Nossa A senhora bigode grosso Meu Deus Vamos ter que fazer a barba Eu vou ter que dar uma de barbeadora Nossa Nossa Só você mesmo Pra me fazer passar por isso Você tem sorte que eu tenho esse barbeador aqui em casa Do meu paps Do meu paps Faz assim, ó. Vamos lá, senhora bigode. Nossa. Eu peguei uma gelete, que eu acho que é do meu cachorro. Mas você não liga mesmo, né? Faz assim, ó. Nossa. Meu bigode tava grosso. Ergue o braço. Do outro lado. Agora sim, tá uma amiga decente. Ninguém quer ter, né? Uma amiga lobisomem. Agora eu vou esfregar seu corpo pra gente finalizar esse banho. Tô fazendo bastante espuma pra tirar esse seu fedor. Então vamos lá. Vamos lá. Ergue o braço. Nossa. Você tá muito encartida. Me dá seu pé. Dá o outro. Tá limpinha. Graças a sua amiga. Eu sou um anjo, né? Pode falar. Vamos lá. Nossa. Já fez bastante espuma nessa banheira. Vamos lá. Vamos lá. Chega, né? Vamos sair do banho. Se enxuga. Termina de se enxugar aí. Já se enxugou? Tá. Eu vou passar agora um desodorante. Nesse seu sopaquinho. Eu vou usar esse desodorante. Giovanna Baby. Eu peguei o mais cheiroso que eu tinha. Porque você tá bem fedida. Quer dizer, tava fedida, né? Agora melhorou um pouco. Ergue o braço. O outro. Agora sim, você está cheirosinha. Deixa eu ver o que que tá faltando. Uma plástica. Ai, brincadeira. É... Que dá um creme. Um hidratante. Pra hidratar. Essa sua pele secada. Nossa. Tá muito ressecada. Não, não é por causa do frio, não. Você é descuidada mesmo. Eu te conheço. Dá o braço. Dá o outro. Prontinho. É... Tira a toalha da cabeça. Cheira. Vamos pentear essa chupa. Esse cabelo duro. Tira a toalha da cabeça. 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 prontinho seu cabelo está maravilhoso como o meu agora pra dar aquele toque final eu vou colocar em você essa colônia da Victoria's Secrets muito chique que eu tenho ela tem um cheiro de boneca coisa que você passa longe né mas tudo bem tem que passar bastante mas então é isso amiga você tá olha é outra pessoa graças a mim né não precisa agradecer é um prazer dar banho em você mais alguma coisa você precisa? não? então pode ir embora tá bom volte mais vezes tá linda tchau